A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Operação Azulões, realizada na manhã desta quinta-feira, 25 de julho, em Camacuã, resultou na apreensão de 100 aves silvestres e um homem foi conduzido à delegacia de polícia para procedimentos legais. A operação foi em conjunto da Brigada Militar e Polícia Civil, em uma casa no bairro Viegas. Os animais apreendidos estavam em inúmeras gaiolas e, segundo a polícia, eram criados de forma irregular e sem autorização do Ibama. Os policiais encontraram também um compartimento onde os animais eram escondidos. O Ibama aplicou multa de R$ 130 mil ao homem suspeito do crime. Parte dos animais foi encaminhado para um criatório em Pelotas. A Operação Azulões A Operação Azulões